Olá, boa noite. Volume de notificação definido para 0%. Boa tarde, bom dia. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, né? Desculpe o meu talkback aí. Estou gravando com o meu celular esse vídeo, certo? Meu nome é Marcelo, sou deficiente visual de baixa visão, ok? E vou estar gravando, demonstrando aqui nesse vídeo, né? Como fazer a instalação do Ubuntu 18.10, certo? A distribuição Linux Ubuntu 18.10, com acessibilidade, né? Com ajuda de leitor de tela para os deficientes visuais, né? Então, depois de você dar o boot inicialização do Ubuntu pelo seu pendrive, certo? Posteriormente, mais tarde, eu vou fazer um vídeo também ensinando a baixar e criar esse pendrive de instalação do Ubuntu, né? Tanto com o Linux, como com o Windows, né? Para que vocês possam fazer também o seu pendrive de instalação. Mas, como você inicia, você cai nessa tela aqui, né? Que é o ambiente de trabalho do Ubuntu, o Gnome Shell, certo? Então, para vocês ativarem o leitor de tela no Ubuntu, tem duas maneiras, né? Você pode usar a tecla de atalho, né? Que é o Alt, a tecla da bandeirinha e o S, né? A tecla da bandeirinha, agora, nós vamos começar a chamar de tecla Super, né? Então, vai ser a tecla Alt, Super e S, tá? Ou então, você pode fazer da seguinte maneira, você pode apertar a tecla Alt e F2, certo? E apertar a tecla Alt e F2 e digitar o comando Orca. Ele vai iniciar do mesmo jeito, tá? Mas, eu vou fazer aqui pelo atalho, né? Ele ativou o leitor de tela, certo? Ok? A voz que vem agora é o português de Portugal, certo? Mas, pode ser configurada para o português brasileiro. Só que, eu não vou fazer essa configuração agora. Essa configuração, nós vamos fazer no pós-instalação, né? Mais tarde e depois, no outro vídeo, tá? Então, o que vamos fazer aqui agora, né? Primeira coisa, você aperta a bandeirinha mais o D, né? Para ele pegar o foco ali na área de trabalho, né? Aí, você dá uma setinha para baixo e ele já entra na instalação ali, né? Tá? Agora, você aperta o Enter, né? Para ele iniciar a instalação, tá? Esse aqui... É o instalador do Ubuntu, né? O que nós vamos fazer? A primeira coisa a fazer aqui é a linguagem, né? Como eu iniciei em português brasileiro, né? Porque na inicialização do Ubuntu, você pode escolher o idioma que você quer inicializar, né? Eu inicializei em português Brasil e ele vai estar em português, né? Vamos com o Tab lá para nós conferir, certo? Tab, linguagem seletor, tabela com 74 linhas, urquilura, português do Brasil. E ele já está em português do Brasil. Então, vamos dar Tab até continuar. Tab, sair botão Tab, continuar botão Tab. Uhum, apertamos o Enter. Tabela com 98 linhas, urquilura, português do Brasil. Aí agora, ele vai pedir para você o teclado, né? Automaticamente, ele já vai reconhecer o teu teclado, certo? Né? E não vai precisar você mexer em nada aqui, né? Tab, tabela com 100 linhas, urquilura, português do Brasil. Tab, texto, digita aqui para testar o seu teclado. Ele pede para você digitar ali para testar o teclado. Se você quiser digitar ali alguma coisa, você pode digitar. CC de Ilha, alguma coisa ali para você ver que ele vai estar configurado como português do Brasil, o seu teclado, certo? A BNT 2. Tab, detectar layout do teclado, botão, botar, tab. Tab, sair botão, botar, tab. Tab, botar, 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 tab. Continuar botão, botar, botar. E vamos continuar. Aqui ele pede para você conectar a uma rede sem fio, certo? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos conectar a uma rede sem fio. Se nós não conectarmos a uma rede sem fio, você tem a opção de continuar a instalação sem uma rede sem fio, né? Mas, no momento que está fazendo a instalação, quando está conectado, o que acontece? Você consegue baixar atualizações na instalação que tem para atualizar, né? E você consegue também instalar pacotes de terceiros, como por exemplo, codecs de mídias e outros, né? Os codecs são uma parte essencial para você ver vídeos, reproduzir filmes, músicas e outros, né? Então, é bom você conectar na internet para você poder fazer essa atualização, para você poder fazer essa instalação desses pacotes juntamente com a instalação do sistema, né? Pausar botão. Retomar botão. Então, aqui, você vai procurar certo a sua rede, no caso, né? Para poder fazer a conexão da rede, né? Sem fio. Ou se você tiver com uma conexão cabeada, né? Tiver conectado com o cabo ali, ele vai pular essa parte daí. Certo. Damos um enter. Agora, eu vou dar um pausa aqui para eu poder digitar a autenticação, né? Porque eu estou gravando com o celular e fica meio difícil daí, ok? Pausar botão. Retomar botão. Volume de notificação definido para 0%. Então... Então, depois que ele faz a conexão, né? Vamos usar com o tab até continuar, ok? Tab. Sair botão da tab. Voltar botão da tab. Continuar botão da tab. Entendeu? Instalação do mal. Senãozinho a botão da opção. Então, aqui nessa instalação, você vai fazer a instalação normal, certo? Tá? Aí, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai dar um tab, certo? Tab. Baixar atualização. Instala o bugunto. Caixa de seleção selecionada. Isso você vai deixar selecionado, certo? Daí, dá mais um tab. Então, esse nós vamos selecionar, né? Porque ele vai instalar pacotes de codecs, drivers de placas de vídeo, som, rede e outras coisas, certo? Esse nós vamos dar uma barra de espaço para selecionar. Agora damos Tab até continuar. Esperamos um pouquinho. Então é assim, por exemplo, se você já tem um sistema operacional Windows no seu computador e você quer instalar o Ubuntu com Dualboot junto com o Windows para você poder experimentar, ver como é que funciona e coisa e tal, você pega essa primeira opção, aperta essa primeira opção e daí ele vai instalar ao lado do sistema, certo? Do Windows, né? Caso você não queira, você pode vir aqui, apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Você vai com a setinha para baixo ali, até essa opção, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Também tem uma terceira opção aqui, que é esta. É uma opção avançada para você ir para o particionador, para você poder particionar o disco do jeito que você quiser instalar, né? Como, por exemplo, muita gente, eu também costumo fazer, instalar o Ubuntu ou qualquer Linux, né? Com a partição Home separada, né? Porque facilita bastante na hora de você fazer uma nova instalação ou o Kena, não precisar fazer um backup geralzão, assim, né? Mas, como esse vídeo é voltado para iniciantes mesmo, né? A gente vai fazer a segunda opção ali, que é particionamento automático. Ele vai apagar o disco inteiro, particionar automaticamente e instalar o Ubuntu para a gente, né? Nessa instalação, eu não vou abordar aqui a parte de particionamento, porque não vem ao caso agora. Mais tarde, eu vou fazer uma instalação também, né? Com Home separada, né? Daí eu vou mostrar para vocês como é que faz o particionamento, né? E no caso, né? Espero eu estar com uma câmera, o que é melhor, para poder fazer um vídeo melhor para vocês, né? Então, vamos lá com o Tab até continuar. Então, vamos até instalar agora e damos um Enter, ok? Escrever as mudanças dos discos. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo se dão escritas dos discos. Aro do um prédio, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. Aviso, isto destruirá todos os dados em quaisquer partições que você tenha removido. Bem, todas as partições que serão fulgmatadas. As tabelas de partição dos discos e tivos a seguir foram mudadas. Se o 0,00, as seguintes partições serão fulgmatadas. Tá, nesse caso aqui, então, a gente vai dar um Continuar, porque nós queremos que faça o particionamento automático ali para instalar, certo? Então, Enter. Agora, aqui ele veio para a tela de região e linguagem, né? Como eu fiz a inicialização com o idioma português do Brasil, ele já vai estar na região aqui de São Paulo, né? Ele pega aqui a região de São Paulo, né? Que é o nosso fuso horário, né? E no Brasil já, né? Quer ver? Ó, já está com São Paulo selecionado, né? Então, não precisamos mexer em nada aqui, né? E vamos dar um Continuar. Ok? Então, aqui agora ele vai pedir, né? O nome, certo? Para você colocar o seu nome, né? Vai pedir o nome normal. Você vai colocar o nome normal ali, certo? Vamos colocar o nome aqui. Enquanto isso, ele vai fazendo a instalação ali, né? Enquanto isso, ele vai fazendo a instalação ali, né? Então, aqui é o seguinte. Esse nome, quando eu converso com os computadores, é o nome que ele vai achar, né? Se você estiver numa rede, né? Os outros computadores vão achar ele na rede por esse nome, né? Certo? Então, ele geralmente pega ali o nome do... O modelo e série do seu notebook ou do seu computador, né? Ok? Você pode colocar ali também. Vamos dar um Backspace aqui, né? E colocar qualquer coisa aqui. Como, por exemplo... Vamos colocar aqui... Vou colocar qualquer coisa aqui, né? AFF. Pronto. Certo? Agora aqui ele pede para você o nome do seu usuário, né? Ele vai pegar o mesmo nome que você colocou no seu computador ali, né? O AFF, né? Vamos dar um Backspace, né? Retirar esse nome que está ali e colocar um outro qualquer, né? Vou colocar um outro nome aqui, qual que é? Ok. Aí ele vai pedir a senha aqui para você, certo? Você tem que colocar uma senha. E aí eles colocam a senha aqui de sua preferência, né? Vamos colocar uma senha aqui qualquer. Ele pede para você confirmar a senha, né? E daí vamos dar o TAD de novo. Solicitar minha senha para entrar. Solicitar o botão de opção. Aqui é o seguinte. Quando você inicia o computador, ele cai numa tela de logon, igual a do Windows, né? Tá? Uma tela que ele pede ali a sua senha, o seu usuário e sua senha, né? Se você quiser, você pode deixar para solicitar essa senha e o usuário, né? Eu gosto dessa tela de logon, né? Para você poder digitar a sua senha e o seu usuário ali, né? Mesmo porque se você está trabalhando em algum lugar ou o que, está com o seu notebook, o seu laptop ali ou com o seu computador, né? Para as pessoas indesejadas não entrarem no seu computador, né? Tá? Ou então não, né? Você pode pegar aqui e dar uma setinha para baixo, né? Opa. Entendeu? Nossa, a setinha para cima, aliás, né? Aí você pode iniciar automaticamente sem pedir essa senha, né? Mas nós vamos deixar aqui com a senha. Solicitar minha senha para entrar. Ao tab. No continuar, você dá um enter e ele vai fazer a instalação, certo? Ok. Tá? Aqui nessa tela aqui, certo? Para quem é baixa visão aqui, consegue enxergar alguma coisa ainda. Ele vai passando ali umas... Uns slides ali mostrando que tem de novo no sistema, o que foi feito, né? Com as atualizações que tem, os programas atualizados, mais novos, né? E coisa e tal, né? Eu vou dar um pause agora, né? Até instalar, né? Quando estiver no final da instalação, aí eu volto de novo, ok? Pausar botão. Pausar botão. Retomar botão. Volume de notificação definido para 0%. Bom, então pessoal, agora terminou a instalação aqui. Ele dá uma mensagem de que você precisa reiniciar o computador, né? Ou você pode continuar testando ele, né? Pelo pendrive, certo? Mas a partir do momento que você reiniciar, qualquer alteração que você faça vai ser perdido, né? Então agora nós vamos reiniciar o computador. Certo, vai até o Qtab, até reiniciar, né? E apertamos o Enter. Certo. Então é o seguinte, quando ele reinicia, né? Ele cai na tela de logon, só que ele não inicia com o leitor falando novamente. Então novamente vocês têm que usar aquela teclinha de atalho, o Alt Super S, né? Para vocês poderem ativar o leitor de tela. Vamos lá então. Eu vou dar um Enter porque está no meu usuário já ali, né? O único usuário que tem, você dá um Enter, né? Ele vai pedir o texto da senha daí, ok? Vamos digitar a senha. O único usuário que tem, você dá uma tela de boas-vindas, né? Tá ok? De novo aqui, você vai ter que digitar aquela teclinha Alt Super S para iniciar novamente o leitor. Porque assim, eu não sei o porquê, né? Ele, você inicia o leitor de tela ali na tela de logon, ele não inicia no sistema, né? Não sei qual o motivo disso, mas... Ou se você digitar a senha ali sem o leitor de tela, ele inicia no sistema, mas na tela de logon ele não inicia, né? Ok? Então tá aí a instalação. Aqui é uma telinha de boas-vindas, né? Essa semana, essa semana ainda, acho que é por sexta-feira, né? Eu vou fazer agora um vídeo daí do pós-instalação do Ubuntu, né? Onde eu vou ensinar para vocês daí, né? Para vocês, né? Vou mostrar para vocês daí, né? Como deixar o Orca em português do Brasil, né? Fazer algumas configurações de desempenho para ele ficar mais rápido ali um pouco, né? Algumas configurações de acessibilidade, né? E outras coisas. Bem, pessoal, é isso aí por enquanto, né? Como eu disse, um videozinho bem amador aqui, fiz com o meu celular, né? Ok? Pode ser que seja útil para algum deficiente visual, ou alguém que esteja querendo entrar no mundo Linux aí, né? E... Ok, se você gostou, dá um joinha, se inscreva ali, que vai ter mais vídeos, né? Vou fazer muitos vídeos também de acessibilidade com o Linux, com o Ubuntu, né? Como LibreOffice, Write, Calc, Impress, né? Leitores de e-mail e muitas outras coisas, ok? Valeu, pessoal, é isso aí. E fui! Pausar botão.